Eu quero deixar aqui uma pequena mensagem pra cada um de vocês nesta manhã, né? Aqui tá de manhã, eu não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo Uma mensagem que muita gente conhece, mas eu creio que Deus vai falar no teu coração Deus diz assim, ó, não se turbe o vosso coração Credes em Deus, credes também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim eu não vos teria dito E se eu for preparar-vos lugar Voltarei outra vez e levarei vós para mim mesmo E onde eu estiver estejais vós também Jesus, ele nos deixou essa promessa, ele foi para o pai Jesus, quando ele morreu ali na cruz do Calvário Ele morreu por amor de mim, amor de você Ele entregou a vida dele na cruz do Calvário Por amor de mim, por amor da minha alma e da tua alma Hoje nós estamos aqui é por causa dele Se nós estamos aqui hoje é por causa dele Então, vamos dar graças a Deus, vamos agradecer a cada dia que passa em nossa vida Ele fala pra nós, não se turbe o vosso coração Ele quer dizer pra nós assim, não fique turbado, não em tristeza, não fique triste Não fique preocupado com as coisas que estão acontecendo Mas ele diz, confia em mim Ele deixou a promessa que ele foi para o pai para preparar lugar para cada um de nós E onde ele estiver nós também vamos estar Mas pra isso nós precisamos estar alicerçados, firmados nele Firmado na palavra dele, nós não podemos desistir Nós temos que confiar nele, continuar lutando, perseverante Porque aquele que for fiel até o fim, ele receberá a coroa da vida Ele vai vencer Por isso que eu digo sempre, a cada dia é um novo desafio A cada dia que nós vivemos é um novo desafio Que precisa ser superado Então nós não podemos desistir Vamos lutar, vamos lutar a cada dia Para que nós possamos alcançar nossos objetivos Que Deus abençoe a sua vida